Alolu e o Mário estão juntos há 30 anos e garantem que um dos segredos do casamento é dormir em quartos separados. Por causa disso, a sala virou o ponto de encontro deles na casa. Um lugar tão importante merece ser mais aconchegante, mais colorido e jovem. Tudo que essa sala não é hoje. E é aí que entra o decora. Por que vocês escolheram esse apartamento, esse prédio? A gente queria muito ter uma sala grande. Aí nós começamos a procurar, procuramos, procuramos. E aí uma amiga tinha visto isso e falou, vai ver que o preço pode combinar. Chegamos aqui, que nós abrimos a porta, a gente não conseguia nem ir mais pra lá. Ficamos encantados com a sala. Como era o piso? Pacos. Abaixo de pacos. Retiramos as persianas e o piso. Criamos novos pontos de elétrica. E pintamos as paredes. Nossos personagens estavam cansados daquela sala toda branca. E por baixo daquele laminado, a gente descobriu esse taco de madeira maciça. Vocês viram a gente tirando o piso laminado durante o quebra. E o restauro desse piso durou três dias. No primeiro, a gente lixou. No segundo, a gente calafetou, que é o nome que se dá e se rejunte entre os tacos. Voltamos a lixar novamente. E no terceiro dia, a gente fez a impermeabilização. Hoje em dia, como os impermeabilizantes são a base d'água, eles secam muito rápido. Entre uma demão e outra, a gente esperou aproximadamente 12 horas. E no dia seguinte, a gente já conseguiu pisar. Enquanto o pessoal da marcenaria está aqui terminando de instalar a porta de corretes, eu vou chamar o Romualdo para a gente começar a instalar os pendentes da sala de jantar. Vamos começar a entrar com o mobiliário nessa sala. E a primeira peça vai ser o sofá. Vamos agora entrar com os tacos que vão ficar nessa parede. Pode trazer, Samurai? Cada rack desse tem 1,60m. Junto eles somam 3,20. E por que eu escolhi usar duas peças? Porque o Mário me pediu que eu mantivesse a amplitude dessa sala. Então esses dois móveis, o sofá de 3 metros e esses dois racks, eles reforçam a horizontalidade dessa planta. Qual é a ideia da nossa mesa de centro? Uma composição de três mesas de alturas e materiais diferentes que podem andar à vontade pela sala. Essa é só uma sugestão de composição delas. Mas quando eles estiverem assistindo televisão, eles vão sentir a necessidade de apoiar um copo, um celular. Quando estiverem na poltrona, a necessidade de apoiar um livro. E as mesas podem andar pela sala. E as mesas podem andar pela sala. A expectativa é grande. Vocês estão nervosos? É. A expectativa é grande. Eu estou. Eu achei que não ia estar tão nervosa assim. Vocês esperaram 13 anos? Não é? Vou contar até 3 e vocês podem tirar a venda, tá bom? 1, 2, 3. Meu Deus do céu! Gente! Ficou louco, viu? Meu... Maurício! Gente, a gente espera... Mas ninguém vai entrar nessa sala agora. Tchau, tchau!